E depois de cinco meses foragido, a polícia conseguiu prender em Pernambuco o Cícero Miguel Gonçalves da Silva, de 51 anos. Ele é suspeito de assassinar a facadas a ex-companheira Priscila Fabiana de Lima, de 36. A gente acompanhou esse caso aqui no Cidade. Esse crime foi em dezembro do ano passado e o Cícero teria matado a Priscila depois que descobriu que ela teria saído com amigos. Neto Mota então volta ao vivo e vai dar agora detalhes do caso e também dessa prisão. É com você, Neto. Olha, Bia, o Cícero foi preso no município de São Benedito do Sul, em Pernambuco. Ele estava foragido desde que o crime aconteceu na data de 1º de dezembro do ano passado. A polícia civil, através de um monitoramento, conseguiu cercá-lo no estado vizinho e trouxe para cá. Lembrando que a TV Paz do Sar, na época do crime, fez toda a cobertura do caso Bárbaro, que não deixou somente os alagoanos, mas toda a família em estado de choque, porque segundo parentes e também pessoas próximas à Fabiana, que foi a vítima, o relacionamento era de extrema situação de abuso. Ela sofria recorrentes situações de violência doméstica dentro de casa e, inclusive, esse seria um dos motivos do fim do relacionamento. O Cícero também, segundo testemunhas, não aceitava de jeito nenhum o fim desse relacionamento e chegou a perseguir por várias vezes a Fabiana, que no dia do crime estava com uma amiga que acabou presenciando toda a cena que aconteceu em via pública no Barro Duro, aqui na parte alta de Maceió. Ele, de surpresa, apareceu, puxou um facão e, contra ela, deu vários golpes que atingiram as costas, o antebraço e também o abdômen. A delegada Tassiane Ribeiro, que é coordenadora da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, nos enviou um vídeo sobre a prisão. Vamos acompanhar. Mais uma ação da Delegacia de Homicídios da capital, com o auxílio da Força-Tarefa do Gimpol, bem como a Polícia Civil do Estado de Pernambuco, conseguiu efetuar a prisão de um foragido pela prática de feminicídio. Esse foragido se chama Cícero Miguel, 50 anos, e ele é suspeito de ter assassinado a sua ex-namorada, Priscila Fabiana, de 36 anos. Esse crime ocorreu dia 1º de dezembro de 2022, no bairro Barro Duro. O Cícero estava foragido, estava lá no estado de Pernambuco, na casa de um primo, e graças às forças policiais, o delegado que representou, o delegado Arthur, que representou pela prisão preventiva dele, conseguimos efetuar essa prisão e o crime não ficar impune. O mandado de prisão foi expedido pela oitava hora criminal da capital aqui de Maceió. Agora o Cícero já está à disposição da Justiça e ele pode ser levado aí a júri popular, vai depender do encaminhamento de todo o processo. A polícia também não descarta novos depoimentos para saber o histórico dele, se ele já apresentava essa mesma situação de violência doméstica e agressividade contra outras ex-companheiras. Beatriz. Obrigada, viu Neto, por atualizar a gente sobre a prisão importante desse feminicida, um homem que estava foragido, foi se esconder lá em Pernambuco e com o apoio da polícia daquele estado, esse indivíduo foi agora retirado de circulação para responder pela pena que deve, por ter tirado a vida da própria companheira aí a facadas, uma morte bárbara na frente de várias pessoas. Obrigada, Neto, pelas suas informações.